Saudações camaradas, venham comigo nessa linha de raciocínio, onde por causa da desvalorização do Kwanza, a moeda angolana, o tráfico de colombianos irá aumentar. Todos já sabem, ou pelo menos deveriam saber, que a moeda angolana já é drasticamente desvalorizada, custando aproximadamente 0,8 centavos. Então vamos pegar um exemplo onde vários angolanos vêm para o Brasil, ou seja, visitar ou trabalhar. Quando eles vêm para o Brasil, obrigatoriamente eles terão de trazer dinheiro, só que como a moeda deles está desvalorizada, a quantidade de dinheiro que eles trarão é menor do que se ela fosse do mesmo nível do real. Então, com menos dinheiro trazido, o montante de impostos que o Estado conseguirá recolher dessas pessoas, consequentemente, será menor. Como a quantidade de verma é menor, o Estado terá de fazer alguns cortes de gasto. Uma das áreas que possivelmente será afetada será a área militar. E qual é uma das principais funções da área militar aqui no Brasil? A guarda de fronteira, para garantir nossa soberania nacional. Afetando-se a guarda de fronteira, uma das soluções possivelmente será a diminuição do contingente de guardas. E onde isso poderá acontecer de forma mais racional. Onde a vegetação natural já é por si só uma defesa bastante promissora. E onde isso também ocorre com frequência na fronteira entre Brasil e Colômbia. Por causa da floresta amazônica. Com a diminuição dos guardas nessa área, o tráfego e o tráfico de pessoas irão aumentar de forma significativa. Ou seja, isso ocorreu diretamente relacionado à desvalorização de uma moeda africana. Espero que tenham gostado desse raciocínio. Se inscreve aí no canal Alte Camerade Yedronf. Ou adere lá no iPhone, ping 007. Forte abraço.